E tem no ar do céu, e tira o véu e faz chover, todo o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Veja um olhado de luz, será o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita do céu, olha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo, e se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pode responder, isso é que é viver. Rola seu rosto no meu, vem dançar, pinga seu nome no breu pra ficar. O quanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo, e se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pode responder, isso é que é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Dese, ó lura bonita do céu, olha o nosso amor. Quando se esquece de mim, lembra da canção. A lua bonita do céu, olha o nosso amor. Legenda por Sônia Ruberti